Você está presa em casa, sem novas fotos para postar, mas está pensando em impressionar seus seguidores? Hã? Aqui vai uma boa ideia! Que tal tirar uma foto do seu cantinho de estudos, decorear com alguns itens como uma xícara de café, com alguns bombons de chocolate, uma rosa, suas canetinhas e, se você quiser, pode até amassar algumas furas de papel para deixar a mesa em canto só. Prontinho! Agora é só tirar fotos maravilhosas do seu cantinho. Essa parede lisa não está legal, mas vai dar um cenário ideal para uma sessão de fotos. Que tal fazer uma linda decoração do fundo usando cartolinas com glitter? Uau! Você acabou por transformá-la em um painel adorável! E agora é só fazer várias caras e bocas. Use a sua imaginação para fazer suas poses. Turbine a câmera do seu celular e tire selfies incríveis! Vale abusar da criatividade aqui! Olá! Eu sou a Arika e eu estou aqui para ajudar você a transformar suas fotos de mais ou menos um para geniais. Uau! Você vai se tornar um gênio de Instagram em apenas um piscar de olhos. O curso Instagram Dinhas é um curso completo, onde você vai aprender a editar suas fotos usando apenas aplicativos 100% gratuitos. Além de melhorar o seu engajamento, conquistar mais seguidores e atrair mais curtidas, Você vai aprender todos os segredos, tudo, todas as estratégias que os blogueiros escondem da gente. E aí? Está preparado? Quer sair da mesmice? Inscreva-se no curso Instagram Dinhas e acesse sua criatividade. Conheça os hacks geniais de fotografias e muito mais!